Copa do Mundo 2022, do início ao fim, mais a cada jogo, o nível é aumentado. Olha só o nosso grupo Polônia, Islândia, Coreia do Sul e o Braza. Já estamos aí no primeiro jogo, aproveita pra detonar no like e pra se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho, me seguir no Instagram e seja membro pra entrar pro grupo secreto no WhatsApp e conversar diretamente comigo. Pra quem não tá ligado, a fase de grupos a gente só simula e a partir das oitavas a gente já começa no profissional, craque, lenda e vai pra frente. Paquetá vai fechando a goleada 3x0, é o nível mais fácil, agora a gente já vai pro segundo, na segunda partida. Contra a Islândia 4x0, 3 gols do Matheus Cunha, 1 do Rafinha, é Copa do Mundo do início ao fim, mas sem convocar o Neymar e a gente começa realmente a jogar nas oitavas de final. Terminou a partida, o Brasil goleou a Polônia no terceiro jogo também por 4x0, agora sim, mano. Nosso grupo aí com 9 pontos e a Islândia em segundo também passou. Lewandowski ficou de fora e só lembrando que eu tô colocando todas as seleções que são campeãs mundiais pra ter ainda mais emoção. Agora pra Brasil e Argentina profissional, quartas de final craque, semifinal estrela e a decisão no lenda, caso a gente chegue. Além de Brasil e Argentina tem outros jogaços, França e Sérvia, Colômbia e Alemanha, Portugal e Peru, Espanha e México, Holanda e Inglaterra, Itália e Ucrânia, Suécia e Islândia. Já ajeitei nosso time novamente, vamos com o Gabriel Jesus, é ruim, pai. Vamos de Matheus Cunha no ataque, Vinícius Júnior na esquerda, Rafinha na direita, Coutinho armando. Só vamos então, rapaziada, oitavas de final, bola rolando, Brasil versus Argentina no nível profissional. Disparou nas costas do argentino, vem trazendo, olhou pra área, cruzou na boa, adentro não, incrível. Goleiro e trave não deixam. Aí Rafinha no domínio com Vinícius Júnior, boa bola pro Matheus Cunha, protegeu, bateu, o Musul defendeu. Matheus Cunha tá apagadaço, vamos de Gabigol, hein. Será que ele com Vinícius Júnior lá do Flamengo, os caras se conhecem pelo menos de time jogaram, né. Bola curta, bateu direto ali, o Alisson buscou ela no cantinho, hein. O jogo tá feio, opa pro Gomes, aí tocou pro Messi, bateu o Alisson, defendeu pro Braza, tem contra-ataque. Desarmou o Paquetá, vamos lá Brasil. Aí o Gabigol, de tabela com Vinícius Júnior, os dois se entendem, o Gabi na cara do goleiro, ô, tá dentro. Gol do Brasil, Gabi, 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 gol. Abriu, tá quer contra a Argentina, dois jogadores aí do Flamengo, passaram pelo Flamengo, Vinícius Júnior. O Gabi ainda tá lá, tabelaram de boa, bola lá dentro, papai. Bola pro Coutinho, vamos, vamos, vamos. Aparece o Rafinha, ficou marcado, ele toca, é no Gabigol, limpou. Olha o golaço, defendeu. Quem bate é o Coutinho, hein. Capricha, mano, dois minutos pro fim. Felipe Coutinho na bola, dentro. Gol do Brasil, Felipe Coutinho. Sobrança de falta, magistral, papai. Sem chance, 2x0. Vamos, vamos que vamos pras quartas. Tem nada não, mano, 2x0 foi até pouco, a gente precisa jogar mais, porque agora vamos enfrentar Portugal nas quartas de final. E o nível sai de profissional pra craque, sempre 5 minutos. Já experimentei o Gabigol, Matheus Cunha, dessa vez a gente vai com o Gabriel Jesus. Bernardo Silva vai bater de longe, bola recuada pro Alisson. Bernardo Silva bateu de longe, tranquilo, Alisson. Portugal mandando umas bolas bem de fora da área. Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo batendo no meio do gol, mais um chute português. Espera o contato, ele não vem, ele abre pro Danilo, olhou pra área, Gabriel Jesus, defendeu o Rui Patrício. Portugal tabelou, Diogo Jota dominou, bateu com desvio, Alisson espetacular. Cristiano Ronaldo no rebote, Alisson de novo. O Brasil se safa de tomar o primeiro. Cristiano Ronaldo saiu na cara do Alisson, perdeu o CR7. Vamos lá, chegou na linha de fundo, olhou pro meio, tem jogador livre, o Paquetá. Vai bater, vai carimbar, preferiu o toque, Thiago Silva. Ô, Thiago Silva. Aí não pode dar espaço, tá no mano a mano. Diogo Jota chegou, bateu, perdeu também. Vamos pra matar o jogo, cara, vamos mexer no time. Vinícius Júnior muito cansado, Rafinha também. O lugar do Rafinha vai o Antony. E vamos colocar o Gabriel, o Gabigol no lugar do Gabriel Jesus. Vamos tirar o Danilo ali da direita. Eu vou botar o Ebertão Ribeiro pra jogar de lateral. Coisa que ele fez quando era muito jovem no início da carreira. Vinícius Júnior vai ter que sair também. Vamos colocar o Rodrigo improvisado. Vai terminando o jogo, o Brasil vai pressionando, bola no Thiago Silva. Ô, Thiago. Perdeu, moleque. Vamos ver se dá tempo. Dá tempo de mais um ataque. Olha, o Cristiano Ronaldo fez uma falta feia. Vai tomar cartão depois. Agora tem o Brasil no último lance. Ebertão Ribeiro, linha de fundo pra fazer. Rolou pra trás com o Tinho. Incrível. Incrível. Essa bola não entrou, moleque. E o Cristiano Ronaldo vai tomar o cartão. Ou não. Juiz não deu, hein. Vai o Alisson ali pra área. Vamos lá, Coutinho. Manda no Alisson. Manda no Alisson. Alisson. O Brasil subiu. Guardou. Brasil. Gol. Gol. Brasil. Alex Vélez. Vai levar a seleção pra selefinais. Sem o Neymar, mano. Todo mundo diz que tem dependência do Ney. Aí a gente vai tentar na decisão, chegar na decisão, no nível lenda. E levantar o Hexa pro Brasil. Olha o Alex Telles, onde subiu. México eliminou a Inglaterra, Itália, Suécia e a Colômbia, a Sérvia. Vamos pegar os colombianos nas semifinais. E agora é nível estrela. Bora pra dentro, seguindo sempre nos 5 minutos. Dessa vez o Gabriel Jesus vai pro banco também. Vamos começar pela primeira vez com o Gabigol no ataque. Garoto Couto pro Vini. Malvadeza tá passando o Alex Telles. Que bola do Vinícius Alex Telles. Defesaça do goleirão colombiano. Tem lançamento pro Zapata. Alisson. Sensacional de novo. Bola errada. O Zapata bate. Gol da Colômbia. Vamos lá em busca do empate ainda no primeiro tempo. Olhou, levantou pro Gabigol. O Gabigol não é bom de cabeça. Bola no Coutinho. Limpo. Do jeito que a gente adora. Vamos perder de propósito pra ter essa falta, mano. Chance com o Felipe Coutinho pra bater no esqueminha. No esqueminha Coutinho. Não tem curva o Coutinho, mano. Bateu reto. Rafinha tá pedindo, mas tava impedido. Agora não tá, mas que bola forte pra ele. Não saiu, moleque. Ficou ali em cima da linha ainda. Vai, Brasil. Bola no Casemiro. Prepara pro chute. Tabela. Coutinho. Lucas Paquetá. Não tem espaço. Mandou. Que bola. Que bola. Que golaço. Gol. Gol. Brasil. Felipe Coutinho. Pra ir pra cá. É nível estrela. O adversário semifinal. Fica nível lenda. Olha aí a jogada, malandro. Boa, boa. Que bola pro Coutinho. Tem bola pro Rafinha. Quem sabe o segundo olhou. Na boa. Ô, Gabigol. Ele tentou bater pro gol, mas acabou saindo um passe pro Vinícius. Volta a brasa. Chega aí o Alex Teles no Coutinho. Preparou pra bater. Tem falta pro Brasil. Mete curva. Nada, nada. Ele não tem curva, mano. Impressionante. Bate reto. Lançamento. Opa. Não tem impedimento. Posição legal. Alisson, o salvador do Brasil. Que espetáculo. Põe no chão. Põe no chão. Aparece o Paquetá. É agora ou nunca. É agora ou nunca. Brasil puxando o contra-ataque. Vai fulminando a Colômbia na defesa. Bola lançada pro Danilo. Aí chegou na boa. Linha de fundo pra fazer. Rolou pra trás. Alguém. Alguém do Brasil. Todo mundo ficou recuado. Mete bola na área de novo de bike. Sobra. Manda de cabeça. Domina. Manda por cima. Tenta alguma coisa. Vamos. Pressiona. Valeu a raça. Mas acaba o jogo. Jogaço. Prorrogação. A gente vai ter que mexer no time de novo. Vamos deixar o Antônio ali. Vou colocar novamente o Everton Ribeiro no lugar do Danilo. E vamos meter o Rodrigo improvisado novamente no lugar do Vinícius Júnior. Que tá muito cansado. E eu vou tirar o Gabigol. Colocar o Matheus Cunha. Espera alguém aparecer. Tem no meio o Matheus Cunha. Coutinho livre. Felipe Coutinho. Um partidaço. Meteu bola pro Thiago Silva. A gente também tá com o zagueiro agora no ataque. Domina o Paquetá. Toca no Couto. Garoto Couto. Boa. Everton Ribeiro. Acha espaço, mano. Tá protegido. Volta pro Paquetá. Vai bater. Não bate. Toca. Thiago Silva. Calcanhar. Já voltou. É pênalti. Penalidade máxima pro Brasil. Em cima do Thiago Silva. Que é famoso por cometer pênalti. Normalmente com o braço. Dando uma mãozada na bola. Dessa vez a gente foi malandro. Eu vi que não dava pra chutar. Recuei. Chuzão marcou. É pênalti pro Braza. E a gente não tem um Gabigol pra bater, moleque. O melhor cobrador é o Alex Telles. Vamos pra bola então. Alex Telles prepara pra bater com a canhotinha. Goleiro é o Ospina. Alex Telles na trave. Voltou. Voltou. Vinícius João. Ele tirou o gol. Ele tirou. Isso nunca mais vai acontecer. Isso nunca mais vai acontecer. Bola bateu na trave. Sobrou pro Vinícius. Vinícius não. Pro Rodrigo. Vinícius já saiu. Tava sem goleiro. O nosso Alex Telles perdeu o pênalti. E ainda tirou o gol no rebote. Inacreditável isso, mano. Impressionante é o que eu digo pra vocês. E acaba o primeiro tempo. Não sei se a gente tem mais uma alteração. Mas vou colocar o Daniel Alves pra jogar lá, véi. Axie e Dani. Alex Telles, mano. Ele conseguiu errar duas coisas em um único lance. Não tem acréscimo. O Brasil tem último lance então. Bola pro Everton Ribeiro. Na linha de fundo. Limpou. Bonito. Tem falta pro Brasil. Vai o Alisson pro ataque, hein. É o último lance, mano. É a última bola. Alisson, Alisson, Alisson. Não foi. Então vamos bater com ele, cara. É negócio de doido. Bate com ele pra ter mais alguém ali na área. Vamos mandar ela rasteira pra alguém antecipar. Vai no capricho. Igual na Master League. Igual na Master League. Defesa atira. Sobra ainda com o Casemiro. Vai bater. Preferiu no Paquetá. Agora solta a pancada. Nada foi desarmado. Acabou, mano. Com o Alex Telles. Mandando a bola na trave. E depois tirando o gol do Rodrigo. E a gente vai pros pênaltis. Vamos lá. A gente vai bater com esses caras. A Colômbia tem alguns bons batedores também, mano. Vamos deixar os melhores aqui na sequência. Mas o Anthony não é tão. Mas tá descansado, né. Então vai com ele. Quem começa no Brasil é o Rodrigo. Mas quem começa a bater é a Colômbia. O Alisson pegou tudo. Tá pegando tudo na Copa. Aí o Cardona. Ele e o Alisson. Ele e o Alisson. Ai, mano. Deslocou na moral. 1x0, Colômbia. Vamos lá. Quem bate é o Rodrigo. Pra soltar o pé. De canhota. Vem a bomba. No meio do gol. A de segurança, papai. Tudo empatado. Vamos. Mais uma bola. É o Xará. Se eu não me engano, ex-jogador do Galo, né, mano. Vai na batida. Alisson. Recuou pro nosso goleiro. Brasil em vantagem. Se o Anthony fizer, é claro. Vem ele pra bater de canhotinha. Olhou no canto esquerdo. Baixou. No meio do gol de novo. 2x1, Brasil. Vantagem agora. Vamos pegar mais uma, Alisson. Vamos lá. Zapata. Vai bater de direita. Olhou. Alisson. Pegou o paredão brasileiro. Se fizer, agora abrimos uma excelente vantagem. Quem vem pra cobrança aí. Vai no capricho. Vai no capricho. Ô, Matheus Cunha. Bateu até que bem, né. O goleiro foi lá, defendeu. Segue um de vantagem. Vamos de novo naquele canto. Vai lá, Pérez. Vai lá, Pérez. Naquele canto. Ô, Pérez. Aí não, cara. A Colômbia pode empatar agora com o menino Couto. Felipe e Coutinho nela. Vai soltar o pé. Prepara. Vamos lá. Vamos lá, Coutinho. Ah, eu sabia, velho. Eu sabia que ele ia ficar no meio. A gente bate no canto. Os caras adivinham. A gente fica no meio. Eles adivinham. Vamos lá, cara. Bate de novo. O Alisson só tá pulando naquele canto. Só naquele. Só naquele. Só naquele. Alisson. Defendeu, mano. E se fizer, acaba. E se fizer, a gente tá na decisão. Aí é contigo, Lucas Paquetá. Aí é contigo, Paquetazinho. Aí é contigo, Paquetá. De cavadinha, papai. De cavadinha no meio do gol. Aqui a parada é roxa. Estamos na decisão da Copa do Mundo. Vai, Brasil. Agora é nível lenda. Vamos enfrentar a Itália pra reviver a Copa de 1994 e a de 70, né? As duas finais em que o Brasil venceu os italianos. Só vamos, então, ó. Nível lenda. Cinco minutos após a partida. Vou mostrar aí pra vocês. Aí a gente vai pro jogo, mano. Com o Gabriel Jesus. Vou deixar ele agora. Alex Telles, pelo amor de Deus. A gente não convocou nenhum lateral esquerdo. E ele tá seta pra baixo. Mas deixa ele continuar. Vamos de Itália e Brasil. Brasil de amarelo. Amarelo. E a Itália, é claro, de azul. Thiago Silva pode levantar o Hexa, hein? Bola rolando. Itália e Brasil. Brasil e Itália. Kiesa vem carregando a bola aí pros italianos. Marcação do Alex Telles. Providencial e meia. Vamos lá, Vini. Bola no Couto. Menino, o Couto tenta por cima. Não dá a volta aí. O Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior. Aí não, Vinícius Júnior. É gol da Itália. Nove minutos de partida. Olha o que aconteceu, moleque. Olha, Vinícius Júnior tava na bola e bugou. Simplesmente bugou, cara. Aí já é o nível lenda, né? Quando não é na bola, os caras dão um jeito de roubar contra você. Ele já tá totalmente no ataque, mano. Aqui não dá tempo. São cinco minutos. Se der mole, a gente é eliminado de bobeira. Pera, Paqueta pegou mal. Sacanagem, velho. Sacanagem é gol da Itália. Dois a zero, mano. Olha só o que aconteceu, velho. Olha só o que aconteceu. O cara tava correndo, meteu o pé, devolveu a bola pra Itália. A gente nem tava controlando ele. E o Alisson tava pegando tudo. Chegou agora no nível lenda. Tá uma mão de alface danada. Tem bola lançada pro Gabriel Jesus. Vai chegando o Vinícius Júnior. Tá sozinho. Bola nele. Dominou o Vinícius. Ele tá bugado o Vinícius Júnior, mano. Eu não acredito, cara. Bola enfiada no Paqueta. Posição legal. Mandou pro meio. Dentro. Dentro. Vinícius Júnior. Mesmo bugado, cara. Mesmo travado. Entregou uma bola. Depois perdeu um outro gol. Agora a gente já chegou chutando. Antes de qualquer domínio. Olha só a boa bola ali, cara. Viemos de tabela. A marcação bugou também do capitão italiano. Aí agora foi a nosso favor, né, moleque? Vinícius Júnior passando. Opa, tabelinha marota. O toque na cara do goleiro. Foi puxado, seu juiz. Foi puxado o Gabriel Jesus. Que roubo. Vai o Alisson, cara. Vamos bater com o Alisson. Vai lá, mano. Vamos pro tudo ou nada. Que se dane. A gente precisa fazer o gol. Vem Alisson na batida. Levantou. Quem é que sobe? Fabinho. Fabinho.